Dando sequência a sua apresentação, o CTG Vaquianos do Oeste traz ao tablado seu grupo adulto que apresentará as danças tradicionais da Shimahita, do Anu e da Faca Maruja. E com vocês, o grupo adulto do CTG Vaquianos do Oeste. Dá-me um mate para o estrivo Florzinha que eu não demoro Eu quero sair cantando Shimahita Neste momento que choro Eu quero sair cantando Shimahita Neste momento que choro Simahita, Simahita, Simahita Meu chapéu Chimarrita, Chimarrita Chimarrita, meu chapéu Quem falar da chimarrita Morrendo não vai pro céu Quem falar da chimarrita Morrendo não vai pro céu Me diga, moça bonita Onde é a tua morada Me diga, moça bonita Onde é a tua morada Pra quem tem cavalo bom Pra quem tem um galope Não é nada Pra quem tem cavalo bom Pra quem tem um galope Não é nada Chimarrita, diz que tem um galope Chimarrita, diz que tem um galope Ela também diz que tem um galope Ela também diz que é dona que é a dor No meu pobre coração Ela também diz que é dona que é a dor No meu pobre coração Onde é a dor O Anu é serra e trama O Anu é serra e trama Tira a espinha e vamo em vão Tira a espinha e vamo em vão Tira a espinha e vamo em vão Passarinho de verão Passarinho de verão O Anu é um paço preto Quando canta meia-noite Dá uma dor no coração Dá uma dor no coração Passarinho de verão 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. do meu coração Maruja no lar Maruja no chão A faca maruja que vai se dançar Enformem a roda no mesmo lugar Não percam o compasso e marquem no ar Batida bem certa que eu vou marujar E esta foi a apresentação do grupo adulto do CTG Batida do Oeste Chapecó Batida do Oeste